Na Guarda Express de hoje, o Mocinha da Nestlé dessa vez voltou e em clima de carnaval a gente vai experimentar ele falar o que a gente acha disso aqui. Bom galera, é isso aí, então o Mocinha está de volta, cara, pois é, o Mocinha da Nestlé, que não vem mais com o nome de Mocinha, está de volta, esse aqui é o Mini Moça. Então é o Mini Moça, a Nestlé fez uma palhaçada um ou dois anos atrás, trazendo o produto de volta, eu não, na verdade sim, a gente fala palhaçada, mas a gente não sabe. Por que a gente fala palhaçada? Porque eles trouxeram o produto sim, a gente até fez um vídeo aqui, eu vou deixar linkado aqui em cima, explicando o que aconteceu, etc. E eles alegaram que deu problema nas embalagens e só dois anos depois eles trouxeram de volta, suspeito, não? Mas enfim, eles trouxeram, trouxeram só o sabor original e eu vou falar sobre isso, mas já vamos começar provando, tá? Paguei nele R$3,99, comprei lá na Marcil Atacadista, galera. Ó, vamos lá. Primeiro, eu vou, eu não tenho uma colher aqui, então eu vou fazer do jeito que eu achar melhor, tá? Ó, vamos ver se dá pra... Eu deveria ter tido uma colher. Vamos provar direto na boca, galera. Hum. Cara, vamos lá. Qual é de fato a graça do mocinha? Porções de leite condensado pequenas que você pode consumir em qualquer lugar. Antigamente pegava bem isso aqui ser um lanche pras crianças levarem pra escola e coisas do tipo, né? Eu tive oportunidade de levar também quando eu era criança. Mas hoje em dia isso aqui, não sei nem se ele é moralmente bacana pra criança levar pra escola. Por exemplo, eu não daria leite condensado puro pro meu filho levar pra escola. De qualquer maneira, eu não quero entrar nesses detalhes, cara. Eu não sou, obviamente, nem a minha praia fica sendo fiscal de pança ou coisa do tipo. Mas assim, nos tempos de hoje não pega legal. O que eu achei que aconteceu no passado foi, soltaram o mocinha de volta, tinha esse lance, tem esse apelo nostálgico pra nós, que somos da década de 90. Tem, mas não pega bem com as crianças, assim. E até hoje eu não sei, eu só teorizei, mas eu não sei o porquê de fato que eles não lançaram há 12 anos atrás. Eu não sei o que aconteceu. Agora, eu pergunto pra vocês. R$3,99, ou seja, R$4,00 num sachê de leite condensado, que é só isso que é. Se fosse o de sabor, o de morango de chocolate, que eu acho que a Anestria deveria ter lançado já, porque eles lançaram, nessa última vez que eles lançaram, que eles trouxeram, tinha, né? Tanto o de brigadeiro, quanto o de morango, que aí sim é a graça do mocinha, na minha opinião. Eles não, eles lançam só o normal, dessa vez lançaram só o normal. E aí eu me pergunto, R$4,00 pra um sachê de 65 gramas de leite condensado vale a pena? Não, não vale a pena, nem um pouco. A única diferença é que você pode levar pra algum canto. Ok, eu entendo isso. Só que assim, uma lata de leite condensado moça, tá saindo R$8,00. Ela vem 395 gramas, se não me engano. Aqui tem 65 gramas só, ou seja, se eu comprar dois, 130 gramas, eu vou estar pagando o preço de uma lata de leite condensado. São coisas diferentes, só que eu posso carregar o leite condensado, eu posso também, mas eu vou precisar de um abridor. Ou mesmo que eu não precise, ninguém vai abrir uma lata de leite condensado e tomar assim, a não ser o Gustavo Scarpa. Bom, galera, não tenho o que falar sobre isso aqui. Eu só vou deixar clara a minha crítica, porque, cara, pra mim não faz mais sentido isso aqui. A não ser que tragam os de sabor. E detalhe, se eu fosse anestesia, eu teria sabores novos. Seria sensacional. Aí sim, seria, meu, fantástico a gente, sei lá, tomar um mocinha de cappuccino, um mocinha de alguma coisa. Lembrando, isso aqui hoje em dia, como o mundo tá caminhando muito pra essa coisa natureba, pra essa coisa fitness, vai ser mal visto, tá? Vai ser mal visto. Principalmente se as crianças começarem a levar isso de lanche novamente. Gente, não sou fiscal de pança, não daria pro meu filho levar pra escola de leite condensado puro, porém, deixaria ele consumir, sei lá, de sobremesa. Numa refeição em casa, ou algo do tipo. Mas não acho que vai pegar bem com o mercado do jeito que ele está, ok? As pessoas são doidas por mocinha, a verdade é essa. Só que eu não acho que as pessoas são doidas por mocinha, sabor leite condensado integral. Né? Que é aqui, leite condensado integral. Eu acho que elas são doidas por mocinha de sabores, eu seria uma dessas pessoas, ficaria feliz pra caramba, mas infelizmente a Nestlé fez Nestlézice e trouxe só o sabor normal. Espero que eles tragam os outros sabores, tá? Acho que sim, acho que eles estão fazendo um teste, mas é um teste, pra mim, não é real, porque tem que ter os de sabor, pra ver se a galera ia consumir, se a galera ia gostar. Podiam trazer o mocinha doce de leite, assim por diante, cara. Não é mocinha, tá? Eles também podem alegar isso, dizendo que é o moçamine, né? Que não é o mocinha. Então, também podem falar isso, sacou? Não entendo o propósito disso aqui, é isso, é isso, tá? Tá feito aí. Só queria mostrar pra vocês aí, que tá de volta no mercado, vocês me pediram, então eu gravei, beleza? Cara, na boa, minha nota pra isso, que nota daria pra um leite condensado puro? Honestamente, eu não vou nem dar nota, eu trouxe esse vídeo mais pra gente fazer a reflexão sobre o mocinha e... Valeu. Leite condensado puro é bom? Tá bom. Esse produto, você é interessante? Pelo preço, não. Mas, pelo menos, pra quem gosta de carregar... Cara, você quer ter um... Tá morrendo de vontade de comer um doce, não quer gastar dinheiro na rua, ou tá difícil encontrar um doce. Se você tem um doce na bolsa, vai te quebrar o galho. É pra isso, então... Seria um mocinha um quebra-galho? Se for, tudo bem. Agora, se a gente for analisar como uma coisa gostosa, divertida, que encanta, que traz nostalgia, que pode servir pra uma criança comer uma sobremesa, não. Eu não quero ficar dando leite condensado puro pra uma criança. Galera, então é isso. Tá mostrando pra vocês aí a volta do moça. Quem quiser comprar, tem em vários lugares já, supermercados e etc. Tá bom? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e gostou desse vídeo. Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de seguir a gente na nossa rede de sucesso aqui embaixo. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo Gordon Express. Um abraço. Tchau, tchau.